O Visão de Mercado dessa semana vai falar de um mercado que antes era tratado como promissor, mas já está mais do que consolidado na economia nacional. O e-commerce, o segmento, faturou só em 2018 mais de R$ 70 bilhões, desses mais de R$ 2 bilhões só nas últimas 24 horas na Black Friday. Pensando nesse cenário, a Trey, plataforma de e-commerce pertencente ao Globo Local Web, decidiu expandir sua comunicação focando na experiência no cliente. Assim, nasceu o Trey E-Commerce Conf, um evento itinerante que tem por premissa levar ao empreendedor conteúdos atuais e provocativos, fomentando conhecimento, novos negócios e parcerias. A primeira edição nasceu em Marília, a terra da Trey. A Trey tem investido muito, Cabral, nesse foco de capacitação e conteúdo. Como nós fundamos a empresa aqui em Marília, não podíamos começar a nossa jornada de eventos em outro local. Então fizemos questão de abrir o primeiro Trey E-Commerce Conf aqui em Marília, nessa estrutura gigantesca que montamos no Golden Palace, e que nunca viu um evento empresarial nesse nível. Nós estamos com mais de 20 estandes, duas salas de conteúdo simultâneas e ao todo mais de 30 palestras com palestrantes de renome nacional. Serão sete edições ao longo de 2019, em cidades estratégicas e nas principais capitais do país. O Trey E-Commerce Conf vai percorrer sete cidades. Então após Marília vamos para Londrina, Ribeirão Preto, depois vamos para Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e fechamos o ano em São Paulo. A Trey tem dois focos com esse evento, capacitar e fidelizar os seus clientes. O foco do Trey E-Commerce Conf é trazer para todo mundo que já vende online, ou para quem tem um comércio e quer vender online, o conteúdo e a informação necessária para começar o seu negócio. Então é um evento focado em capacitação e também tem na área de exposição, com todos os patrocinadores, ferramentas que ajudam as empresas que vendem online. Palestrantes e expositores destacaram a iniciativa da Trey para o fortalecimento do e-commerce no interior do estado. Acredito que esse evento vai ser um marco na história de Marília, por ser o primeiro grande evento dedicado ao mercado de vendas online. Temos aí um grande volume de interessados, inclusive os ingressos gostaram com mais de duas semanas de antecedência. Você vai poder ter aqui em Marília palestrantes que são conhecidos tanto na capital como no Brasil, como até palestrantes de fora do país. Este evento está sendo muito importante, a Trey está de parabéns, porque está contribuindo com muitas pessoas inovar no seu negócio, tanto na parte de e-commerce quanto a nossa parte, que é mobile e-commerce. Nós estamos oferecendo aqui na feira a opção de um aplicativo personalizado conforme a necessidade do seu público, ou seja, conforme a necessidade do logista. Fazendo uma comunicação muito mais direta, tendo uma experiência muito melhor na navegação e na compra. Também melhorando na qualidade da comunicação com os seus consumidores, permitindo personalizar os produtos, permitindo o melhor cálculo de frete, a melhor forma de pagamento, pois nós fazemos a integração com o que o cliente, no caso o logista, escolher. Então, a Trey está de parabéns, porque o evento contribui para esse processo de inovação das lojas virtuais. Um evento dessa grandeza que a Trey trouxe para Marília, num ato até de pioneirismo, para Marília e para os empresários da nossa região, a importância é que nós temos acesso aqui a grandes palestras, a tecnologia, conhecer a história da Trey, e divulgar o trabalho da Mercosist e dos demais parceiros. Porque o empresário da nossa região, o que acontecia anteriormente? Ele tinha que se deslocar até São Paulo, até os grandes centros, para ter acesso a um tipo de informação dessa. E reúne aqui grandes empresas da região, que também já trabalham nisso. E para nós, da Mercosist, proporciona a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, que também já trabalhamos hoje na Nível Brasil. E estamos aqui mostrando o que a gente faz aqui para o empresário pequeno e médio de Marília e de toda a região. Como que você vê uma iniciativa dessa, 450 quilômetros da capital, cidade berço da Trey, e um evento desse, nesse nível, iniciando aqui na cidade de Marília. Está te surpreendendo? Muito. Eu estava até conversando com o William sobre a organização do evento. Me surpreendi bastante pela quantidade de público e pessoas que foi atraída pelo evento. Isso significa que essas regiões estão carentes de conteúdo como esse, e-commerce e marketing digital. E a gente quer promover mais eventos como esse. Então, a missão dele agora é fazer mais eventos como esse no interior, que realmente esse já foi um sucesso. Estou muito surpreso, positivamente surpreso, com a estrutura do evento, com o evento em si. Confesso que quando me convidaram, foi algo que eu pensei assim, puxa vida, Marília, será que tem esse público, essa demanda, esse potencial? Então, foi uma grata surpresa quando eu comecei a conversar com os demais palestrantes, com o próprio pessoal da Trey, e ver todo o potencial que tem aqui a área. Então, acho que o evento está sendo um sucesso. demonstra o potencial que tem a área, e demonstra também que alguns paradigmas que esse mundo online, esse mundo digital, vem derrubando. Que independente da sua região de atuação, o mercado online, a internet, o mundo digital, ela permite você atingir outros públicos, outros horizontes, outros mercados, e expandir o seu negócio. Então, está sendo uma grata surpresa. Bom, eu acho que hoje, quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando de você poder estar em qualquer lugar, para comprar, para vender, inclusive, na questão de onde está a tecnologia, onde estão as maiores cabeças de e-commerce, não necessariamente estão nos grandes centros. Então, para mim, é uma satisfação, uma honra estar aqui presente, poder retribuir um pouco da ajuda que eu recebi da Trey, e poder divulgar para as outras pessoas o caminho que eu passei, e servir de exemplo para quem está começando no e-commerce, quem quer ter uma loja física e virtual, poder servir como exemplo na questão organizacional, questão de quais as ferramentas que devem ser utilizadas, como você operar o seu dia a dia de loja física e virtual. Então, acho que dá para a gente compartilhar e ajudar bastante as pessoas aí nesse sentido. Trazer o ensinamento, muitas vezes acontecem eventos nas capitais, trazer isso, esse movimento de trazer o conhecimento para fora das capitais, para fora da grande São Paulo, eu acho que só tem a ganhar para todo mundo, porque realmente trazer o conhecimento para fora é transformador, ajudar pessoas que muitas vezes não têm condições de se locar para lá. Mas nem a condição, é o tempo gasto, enfim, eu acho transformador essa ideia de trazer, vai ajudar não só as plataformas como a Trey, mas também o público em geral do e-commerce. Marília, por ser uma cidade do interior, hoje está até feliz com esse evento, porque hoje é reconhecida como um polo de tecnologia em nível nacional. E eu, como representante da CERT, que é a Associação das Empresas de Tecnologia de Marília e região, nós contemplamos a cerca de 100 empresas em nossa associação e a Trey é uma das dialiazoras dessa associação e está aqui hoje com esse magnífico evento, atraindo quase que milhares de pessoas, um exemplo de empresa que para Marília, isso é tudo um fruto de evolução, de qualificação para os profissionais. Inclusive, uma abertura de falando do seu time, do trabalho com os seus clientes, abertura de empresas e novos negócios. Eu acho que para Marília é uma grande oportunidade de abertura de novos negócios, de busca de novas negociações entre empresas e tecnologia, para que possa alavancar cada vez mais essa área que nos contempla em nossa região. Qual a importância de trazer um evento do mesmo nível das capitais para Marília? A gente acredita que os eventos estão muito concentrados, principalmente no nosso mercado de e-commerce, nas grandes capitais. A gente viu uma oportunidade e até pelo fato de o próprio mercado de e-commerce estar se tornando regional, a gente viu a possibilidade de trazer a mesma qualidade desses eventos que tem na capitais para o interior. Esse evento ainda a gente vai repetir ele em mais sete cidades, com a ideia de trazer a mesma qualidade de conteúdo, principalmente de palestrantes que palestram na capital, trazer para o interior. A gente imagina que isso a gente está contribuindo com o nosso ecossistema, além de ampliar toda a cadeia de e-commerce, toda a cadeia de empreendedorismo no interior. Com 15 anos de mercado e uma trajetória excepcional de crescimento, a TREI é referência no desenvolvimento de soluções para e-commerce na América Latina. Qual a estrutura que a TREI oferece para os seus clientes? Quem quer começar uma loja, a TREI consegue oferecer uma plataforma robusta e completa, com preço baixo e todo o suporte, mesmo para quem não conhece ainda do e-commerce. Temos um portal de conteúdo gratuito que vai capacitar o empresário ou seus funcionários e, principalmente, a plataforma da TREI acompanha o crescimento do lojista. Então, quem começa pequeno pode continuar com a TREI, independente de qual for o seu tamanho. A seguir, do físico ao virtual. Então, eu tenho crescido na parte da loja, do e-commerce, cerca de 25% ao mês. Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento TecnoPlus Prática Vistoria RCR Sports Prática Vistoria Obrigado.